Música Bendito seja o nome do Senhor! Esta é uma semana de vitória em nome de Jesus. Esta é uma semana de proteção em nome de Jesus. Esta é uma semana de portas abertas em nome de Jesus. Hoje eu quero declarar com você as armaduras de Deus, porque eu tenho certeza que você, aleluia, é amado do Senhor, escolhido do Senhor e você reconhece que você necessita estar guardado e escondido na presença do grande eu sou. Deus tem algo lindo com você e eu quero declarar Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18 e eu gostaria que você declarasse junto comigo neste exato momento e logo em seguida nós vamos orar, aleluia, nos revestindo dessas armaduras de Deus. Em nome de Jesus Cristo, compartilhe com alguém que você ama essa oração, compartilhe agora, deixe o seu período de oração, pois eu quero estar orando por você com a minha equipe de intercessão. Também curta este vídeo para que outras pessoas recebam do Senhor através de você em nome de Jesus Cristo. Diga, Pai, eu quero declarar a sua palavra com fé, com esperança e com autoridade. Eu quero me revestir do seu poder neste momento. Declara comigo, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos vossos lobos com a verdade, e vestidos da coraça da justiça, e calçai os pés da preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Seja revestido das armaduras de Deus, seja revestido da presença de Deus agora, e segure a espada do Espírito. Essa arma, aleluia, é a palavra de Elohim. É as Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus. Essa, aleluia, é uma arma que você não pode largá-la. É a palavra do Senhor. A espada do Espírito. Receba a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Declare a palavra de Deus com fé. Também coloque o cinto, aleluia, que você receberá coragem moral para defender o que é certo. E você se oporá, você vai se opor a tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que não é do Senhor, você, aleluia, não aceitará. Você vai se manter firme, aleluia, na presença de Deus. Coloque, aleluia, as sandálias do Evangelho da Paz. E você terá autoridade para pisar no adversário. Em nome de Jesus Cristo, você terá autoridade e poder para enfrentar o inimigo com fé. Porque você foi escolhido, aleluia, para compartilhar, aleluia, as boas novas. Também você vai se revestir do capacete da salvação que deve estar sempre, aleluia, na sua cabeça para proteger a sua mente, para proteger o seu emocional contra as armadilhas e cilada das trevas. A sua mente vai estar blindada contra tudo aquilo que o adversário quer lançar contra você. Também você vai, aleluia, segurar, aleluia, colocar a coraça da justiça no seu peitoral. Você estará, aleluia, protegido. Seu coração estará protegido. Você estará, aleluia, seguindo verdadeiramente os princípios do Senhor. Você será honesto e justo em todas as suas decisões. e você sempre vai procurar fazer a vontade do Senhor. Ele não vai atacar o seu peitoral. O inimigo não vai atacar o seu coração, pois você está protegido com a coraça da justiça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E também você vai segurar o escudo da fé. Aleluia, você vai erguê-lo. Aleluia, você estará protegido contra todas as flechas do maligno. Você estará protegido contra todas as ciladas do adversário em nome de Jesus. Você tem fé. Você tem fé. E você não para. Você não desiste. Você não olha para trás. Diga, meu Senhor, eu estou revestido agora da coraça da justiça. Eu estou revestido agora aleluia, do poder aleluia, que vem dos altos céus. Eu estou blindado contra todo o mal. Eu recebo a tua proteção. Eu recebo a tua bênção. E eu declaro a sua glória em todas as áreas da minha vida. Pois hoje eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Escreva abaixo agora. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Receba a sua vitória. Receba a espada do Espírito. Receba o cinto da verdade. Receba as sandálias do Evangelho. Receba o capacete da salvação. Receba a coraça da justiça. Receba o escudo da fé. Em nome de Jesus. Seja revestido da glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Que Deus te abençoe e te livre de todo o mal. E te proteja dia e noite. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. e Deus é conosco. E até a próxima oração. Em nome de Jesus Cristo. E lembrando, quarta, quinta e sexta, nós teremos live de oração. Aleluia! A favor da família. Três dias de propósito. Aleluia! às cinco e meia da manhã. Horário de Brasília. Deus te abençoe. E até a próxima oração. Quarta-feira, às sete horas da manhã. Horário de Brasília. Deus te abençoe.